Fala galera, entrando no vídeo de hoje a gente vai ter uma corrida de carro muito louca aí que eu nunca tinha vindo e sempre quis vir Então os carros que correm, eu achei que ia bater um no outro né, acontece mas não é como a gente esperava Mas é isso aí, tem os amigos aqui ó, o Caio, o Leandro que veio Salve Que torcemos aí pro cara Eu escolhi um carro e ganhei uma vez, ganhei muito obrigado, igual os caras devem ganhar que eu não sei como ganhei Mas é isso aí Galera, primeiramente desculpa o vídeo ser longo, é que assim, todos os vídeos que eu vi desse tipo de material, na verdade desse tipo de evento Todos os vídeos são longos na verdade, porque ele tem várias corridas na verdade, então vocês vão ver aí na sequência A primeira corrida é de crianças correndo com os pais Na verdade, acho que é, sei lá, eu acho que as crianças tem uns 7 anos, depois são crianças eu acredito que de uns 11 anos Depois são tipo adolescentes de uns, deve ter uns 18 ali e por aí E depois são os mais velhos e por último a corrida das BMWs lá, que só tinha BMW de tração traseira Que foi realmente muito legal e muito rápido assim, levantou muita poeira, muito barulho, muito drift de lado na terra, muito legal Essa foi a pista que vocês estão vendo aí, que eu fiz com o drone E no finalzinho tem uma imagem que eu não consegui pegar, que a gente não tava lá Que foi a destruição dos carros, tem alguns carros que bateram até ficar o último carro parado Eu filmei com o drone, mas a gente não conseguiu estar na pista Então a gente vai, eu vou estar voltando nessa pista ainda, fazendo os vídeos melhores do que esse Um pouco mais objetivo Mas esse foi um pouco do evento que aconteceu lá Então deixa o like aí no vídeo pra fortalecer o canal Valeu, fui! Olha lá os caras vão molhar a pista agora, olha lá Pra dar uma deslizadinha melhor Olha os carros aí Começou em cheio de carro lá, olha lá Olha o carro amarelo ali do suporte Tudo criança com o pai do lado, olha lá Enquanto no Brasil o povo fica falando Não filho, você tem que dirigir certinho Aqui na Inglaterra os caras incentivam a fazer merda Acho que ela vai entrar lá dentro Olha lá, já é Começou Tá fazendo o drift ali Ih, fechou o outro ali, olha Já sei o que vocês estão falando Ah, mas não tá com emoção esse vídeo aí Relaxa que daqui a pouco vai ter muita emoção Muita velocidade, muito barulho Tá batendo no outro não? Não é legal, hein? Que da hora, véi Que da hora, véi Olha lá o campeão lá, volta de glória Ele já passou aqui, eu não filmei Deve ter 11 anos Ah, não deve ter no Kishon Tá lá sentadinho lá, ó Olha o tamanho das crianças Olha lá, dentro dos carros Não consegue nem ver o painel, né? Não consegue nem ver o painel, véi Começou Começou Ó o menino ali, Highlander, aquele ali Ui, 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 ui Ui, 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 ui Esse aí é louco, véi Esse aí é loucão Ui, ui Mano, aquele maluco lá é loucão, véi Da viseira colorida Olha aí, filho Olha aí, filho Aí, aí Aí, aí Aí Fodou aqui, eu não vi, véi Se empolgou, se empolgou Caralho, já descartou o carro do maluco 349, hein, o maluquinho ali É ele, que é ele que lhe conhece Esse aí, ó Olha lá, olha lá, olha lá Mano, esse maluco é louco, véi Olha, olha, olha Segura, segura Tá podendo, teve pouco aí Acelera, cara E vem, e vem, e vem Olha o caminhão, aquele é o caminhão Acelera, caralho Olha o pai falando Caralho, passaram ele, olha lá Ah não, é retardatário Olha lá, olha lá, olha lá Olha, olha Vai passar o cara, vai passar o cara Número 6, a 2nd A 4, a 1, a 1 3, a 2, a 27 5, a 7, a 2, a 9, a 6, a 8, a 4 Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá, olha lá Ih Se emociona não, caralho Opa, opa, segura Número 6, a 2, a 2, a 2, a 7 Vai pra lá, caralho Ai, que da hora, velho Olha, 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 olha Segura Olha, olha, olha Olha, olha, olha Olha, olha, quase Olha lá, olha, olha Olha, olha Olha, olha Olha, olha, olha Passaram ele, será? É retardatário, velho Olha a zona que ele tá acontecendo ali Ele tá empurrando os caras, olha lá Reduziu, reduziu Olha, olha, olha Fechou, cuzão Ó a campeã, ó a campeã Well done E o tratorzão molhando o bagulho pra ficar divertido Agora é correndo de gente grande, olha lá Ó a mina ali, ó Saiu até fogo ali, ó Ali naquele lá, não é? Uuuuh Galera, caralho Olha lá Olha lá Já tá bom Não, já tá bom Merda lá Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vai 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 Hold on, hold on, hold on E aí É in neutral É in neutral É in neutral 2474, 2574, 2574, 2494, 2574. Nossa! Nossa! Olha lá! TV King, that's our leader with 872 in second. Que era, cara! Olha lá, olha lá! Redflex, redflexy moshes, redflexy, 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 redflexy. Parou, parou. Olha quem empurra os maluco e quebra, olha lá. Olha, saiu pelo lado já, olha! Já vai dar merda lá. Redflex, redflexy moshes, redflexy, redflexy moshes, redflexy moshes, redflexy, redflexy moshes, redflexy. Ele bateu ali. Caralho, o maluco vem rápido aqui, hein! Vamos ver, vamos ver, vamos ver! Vamos ver, vamos ver, vamos ver! Acelera, acelera, caralho! Ixi, já deu merda ali, ó! 4, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2. Acelera, caralho! 4, 2, 2, 3, 2... Ré rumor 5, 6, 6, 7, 2... Ré rumor 5, 7, 8, 9... 4, 2, 1, 4, 3... Oi, oi, oi! 5, 6, 7, 8... 5, 7, 9... 3rd is 143 Race actually Poxa, olha lá! Poxa, é o Vila, meu filho! 2nd there is 143 In... Yuuuh! 2nd there is 193 I think that's 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 193 Oya, oya! 6 now, 113 8197 2nd there, 249 And I think that's 193 2nd there, 249 2nd there, 249 Red flag The band picked up on the music The band pressed for it The band left for it On the left of the band The band said The band said I think that's 193 The band had a break That's what the band said They beat the band Os caras saiu forte nessa, velho. Ih, o palco, os caras vêm. Agora vai dar merda. Já tá dando merda lá. Ah, fez barulho por causa do simicão, velho. É o simicão. Ó o 190 passando, ó. Ó. Nossa, ele veio bambiando, bambiando. Sentiu muito pressionado. Ó, bateu. Bateu. Ó. Ó. Soledadum 329. 24. 1295. 444224-60. 1096. 55. Oi, 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 oi É, Sissi, tem um cara muito barulho aí Mano, o cara tem esse carro Ancosta, mano Segura Mano, oi, 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 oi A pior pessoa Ah, Deus, vamos criar banhão aí Fazer banhão! É,õe, oi, 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 oi É, e, oi, 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 oi 1,92, 2,1, 4, 4, 10, 5, 5, 1, 2, 9, 5, 1, 2, 9, 3, 2, 9, 6, 2, 2, 2, 2, 1,2, 1,2, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 1,2, 3, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 1,2, Eu vou torcer pro quinhentos ali, escolhe um, Eliano. Vou pegar o pódio agora. Olha lá, olha lá. Agora ficou divertido, hein? 15, 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 15. Não flag 3 marches! Não flag 3 marches! Não flag 3 marches! Caralho, você viu isso? Filmei, mano? Eu tava olhando com o olho e deixei a celular gravando ali. Tá só falando bolão, né? Tá tudo bem, tudo bem? Olha o que tá passando de água daquele carro ali. Que ele não vai aguentar até o final, não. Nossa senhora! Esse cara vai virar o carro lá. 3, 2, 1, ó! Eita porra! Vai crossfit! Vai crossfit! Vai crossfit! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Capotou! Capotou, descapotou! Continua! É, continua! Só alegria! Não tem mais nem roda! Não tem roda, mano! Não tem mais roda! Não tem mais roda! Eu não sei se você vai virar o carro. Não tem mais roda! Mas... Vamos ver mais de volta! É melhor que... Caralho, que legal! Só vai, continua Empurrando, já Empurrando, já Empurrando, 383, 15 de cacol 406, 166, 408, 157, 960, 159 Vai a Berlina, velho, é Berlina, a Rose No, no clock 16 de cacol, 406, 299, 159 Basta vira, 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 vira! Basta vira, 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 vira! Basta vira número 16 Tinha ação está com o 6.964 Tinha ação está com o 6.964 Tinha ação está com o 6.964 Tinha ação, caralho! Pô, a filha tá fora, galera! Tá? Nossa, vai dar merda, vai dar merda! 15,964 29,5 secondes 6,5,6,7,8,8,8,4 7,2,6 6,2,8,8,8 O que? Ele voltou, mas ele voltou, caralho! Ai, caralho! Ai, caralho! Fala! 15,964 29,5 10,5 seinem oncês no quatro seis seis cinco cinco seis um seis seis um cinco seis seis quatro um três Vamos lá,usculope... Aranha-ol, aranha-ol Tchau, Yuri! Os caras estão arregaçando, velho. Nossa senhora. Os ondas saem a milhão, velho. Olha de lado, de lado já. Nossa. Vai lá, passa todo mundo. Vai jogar pedra mesmo. A956. Aaaaaah! A956. 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 A955. A956. 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 Olha lá, olha lá! Colégio líder, número 956. Rode 2, 4, 7, 4, 1, 2, 3, 4, 7, 7, 7. 1, 2, 3, 4, 7, 7, 8, 9, 9, 10. 2, 3, 4, 5. Agora é só BM no bagulho. Só BM. E aí, qual vai ser agora? Escolher o número. Mano, essa porra nem 1.8 nem fuder. Olha a dificuldade agora. É pração traseira lá. Agora vai dar bom, agora vai dar bom. Oi, maluco. Vamos ver, vamos ver. Ah, bixi! Esse cara passa no drift mesmo, velho. 6, 1, 9, 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 10. E aí, tira. Não passou o caminho da água, velho. É. Acorde aquela livre Espiral Não, não é? Que louco! Vamos abrir a cidade aqui! Vamos abrir a cidade aqui! Canta a segunda, caralho! Canta a segunda, caralho! Esse maluco pilota, velho! Olha só a ação dos carros. Olha a gasolina, a bateria que ele não traz aqui para não explodir o carro. Tem um tapetinho em cima da bateria para não ficar no sol. Olha! Olha o cara na traseira desse cara, velho! Olha o GPS no banco, o cara vai ouvindo música. Vai, mas tem USB ali. Olha o Monza! É o Monza isso aqui, não é o Monza? Aparece o Monza, velho! Essa cambagem aí tá errada, hein? Então essas imagens que vocês vão ver agora aí foi a imagem que eu gravei com o drone, que foi da destruição dos carros. Vocês podem ver que, apesar disso, a ilustração é bem segura, eles dão bandeira vermelha se algum cara estiver em uma situação delicada. No caso, um carro vermelho na beirada aí vocês vão ver que a hora que estava na bandeira vermelha ainda veio um cara e bateu, foi sem querer, mas ele bateu. O que acho que não deve parar. Mas enfim, o próximo vídeo vai ser um pouco mais objetivo do que esse, claro, mas espero que tenha curtido o vídeo e curtido pelo menos a ideia, visto alguns pedaços bacanas. E se inscreva no canal aí, dá um like, comenta o que achou, a parte que mais gostou, marca um amigo e é isso aí. Lembrando que esse evento, ele é pago pra assistir, tem valores, eu vou colocar o site na descrição embaixo, no Facebook no caso, ou o site, pra você poder pegar a localização e ir até o evento. Beleza? Então, valeu galera, espero que tenha gostado. E olha o carro vermelho aí, vai bater nele agora, vai bater, vai bater, vai bater. Ui, ia não bater, acho que não ia nessa parte ainda. Ah, esse carro ali ó, bateu o amarelo, olha lá. Aí agora vai bater, a cara que tá sendo empurrada ali ó, vai bater de novo nele, olha lá. Tum! Então é isso aí galera, nos vemos no próximo vídeo, fiquem com as imagens aí, fui. E bater de novo! Tum! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri